Tô chegando na balada Eu tenho elas e elas querem me ver Para mim, eu tenho tchau-tchau Tô com a loura e a morena Essa festa tá pequena, hoje o bicho vai brigar É tchau-tchau, para mim Eu tenho elas e elas querem me ver Para mim, eu tenho tchau-tchau Tô com a loura e a morena Essa festa tá pequena, hoje o bicho vai brigar Aí é fácil, né seu meu coelha Chega de camar amarelo esse portado Quer ver como eu chego? Aí é bambu Mas quando eu vou pra noite já sei o que esperar Mulherada da balada eu não consigo nem olhar De 147 o Guaraná do homem do lado Se eu passo muito perto ainda me chamam de tarado É tchau-tchau, para mim Não tenho elas e elas não querem me ter Para mim, eu tenho tchau-tchau Sem a loura e sem a morena Essa festa tá pequena, hoje o bicho vai brigar É tchau-tchau, para mim Eu tenho elas e elas não querem me ter Para mim, eu tô tchau-tchau Mas logo Deus vai ter pena Eu vou ganhar na mega-sena E tomara mais quisida Para mim, eu tô tchau-tchau 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 Mas logo Deus vai ter pena Eu vou ganhar na mega-sena E tomara maquedine do Neymar É tchau-tchau Para mim, eu tenho elas e elas não querem me ter Para mim, eu tô tchau-tchau Mas logo Deus vai ter pena Eu vou ganhar na mega-sena E tomara maquedine do Neymar Valeu, rapaziada, valeu, Nilton William Show de bola Valeu, Nilton William